No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer esse lindo ponto com base de ponto puff e pontos baixos. Esse é o nosso lado direito, esse é o nosso lado avesso, você pode utilizar dos dois lados, olha que lindo que ele fica do lado avesso também. Então, aí, fica a seu critério. Bem fácil de ser feito. Pra nossa base dos nossos pontos aqui, eu vou fazer uma pequena amostra com 25 correntes. Tenho aqui já as minhas 25 correntes, então, vou trabalhar um ponto baixo na segunda corrente. Faço um ponto baixo na próxima, e para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, essa nossa primeira carreira, após ter feito a base de correntes, não tem segredo. Você vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada, até chegar ao final. Cheguei aqui ao final da carreira, lembrando que estamos tecendo apenas uma amostra, então, caso você vá fazer maior, como manta, almofada, tapetes, entre outras peças... Você vai fazer o número de correntes ímpares, pra dar a quantidade de pares. Por exemplo, aqui, eu fiz 25 correntes, voltei na segunda, tenho 24 pontos baixos. Faço três correntes para subir, viro a minha peça, laço o meu fio, e aqui, este primeiro ponto, já estão as três correntes que equivalem a um ponto alto. Vou aqui no meu segundo ponto baixo, e faço um ponto alto. Laço o meu fio, e aqui, volto onde eu tenho este ponto alto que eu acabei de fazer, e trago o fio. Como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu não faço. Vamos trabalhar aqui o ponto puff. Laço o fio novamente, introduzo a agulha, trago o meu fio, duas vezes. Mais uma vez, laço o meu fio, introduzo a agulha, trago três vezes. Laço, passo tudo até sobrar duas voltas, laço, passo o resto, ficando desta forma aqui. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, trabalho um ponto alto. Laço o meu fio, e agora, vou repetir o meu ponto puff aqui. Laço, introduzo no ponto que eu acabei de fazer, trago o fio. Uma, novamente, duas, novamente, três. Laço o meu fio, passo tudo até sobrar duas voltas, laço e tiro o resto. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, trabalho ponto alto. Laço o meu fio, agora, vou repetir este ponto aqui. Laço, introduzo a agulha, trago o fio. Uma, duas, e três. Laço, passo tudo até sobrar duas voltas, laço, tiro o resto. Pulo um ponto de base, vou no próximo, e repito o ponto alto. Desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, sobraram, fiz o último ponto alto, sobraram mais dois. Faço o meu último motivo aqui, repetindo o que nós estávamos fazendo. Laço, passo tudo até sobrar dois, laço, passo tudo. Pulo um ponto de base, vou ali no último, e faço um ponto alto. Ficando desta forma aqui. Começamos com um ponto alto, e finalizamos com um ponto alto. Faço uma corrente, viro a minha peça, já no meu primeiro ponto que eu tenho aqui, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo. E assim, eu vou trabalhando até completar ali o final da minha carreira. Sempre fazendo um ponto baixo em cada ponto, ele vai ficando assim. Lembrando que este é o lado avesso, que você, se quiser, também pode usar como lado direito. Então, aqui não tem segredo, a gente trabalha apenas um ponto baixo pra cada ponto de base que nós temos aqui. Trabalhei aqui um ponto baixo em cada ponto de base. Então, aqui no nosso último ponto, lembrando que aqui a gente tem três correntinhas que a gente fez de início. Vou na terceira correntinha e finalizo com o meu último ponto baixo. Ficou desta forma o nosso lado avesso, que você também pode utilizar como lado direito. Esse é o nosso lado direito, que também fica bem legal. Então, aí você decide qual dos dois lados quer utilizar quando for confeccionar a sua peça. Após isso, faço três correntes pra subir. Vou repetir aqui a minha segunda carreira. Então, fiz as três correntes. Faço um ponto alto aqui já próximo no meu ponto do lado. Laço o meu fio e vou trabalhar aqui o meu ponto puff, assim como nós fizemos ali anteriormente. Não tem segredo. Tiro a tudo até sobrar duas voltas, laço, passo tudo. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Laço o meu fio, faço aqui novamente o meu ponto puff. Com três, laço, passo tudo até sobrar duas voltas, laço, passo tudo. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Então, dessa forma aqui, nosso ponto ele é composto por apenas essas duas carreiras. A nossa carreira de ponto puff e a nossa carreira de ponto baixo pra base. Após terminar essa carreira, você vai repetir a carreira anterior, que é a carreira de pontos baixos. Então, a nossa peça, ela fica desta forma aqui. Este, o lado direito, e este, o lado avesso. Então, você pode definir qual dos dois lados você quer utilizar na sua peça.